O DNA do Nazireu Há momentos na história em que uma porta para mudanças radicais se abre. Grandes revoluções para o bem ou para o mal ocorrem no vácuo criado por essas aberturas. É nesses tempos que homens e mulheres importantes e até gerações inteiras arriscam tudo para se tornar a mudança na história. Esse é o ponto crucial que determina para que lado a porta vai se abrir. Nas escrituras, alguns desses homens e mulheres-chave eram nazireus. Durante as horas mais sombrias de Israel e nos tempos de seu maior declínio moral, Deus levantou indivíduos e grupos proféticos de jovens chamados nazireus. Esses homens e mulheres de Deus foram grandemente usados para conter a maré da apostasia. Deus falou sobre isso através do profeta Amoz, dizendo Esses nazireus entraram no cenário nacional com uma resistência. A violência contracultural, a imoralidade sexual e a idolatria predominantes na época. Consagrados pelo sino de vida e unção, sacudiram as pessoas e confrontaram o status quo religioso com um zelo ardente pelo nome de Deus. Os nazireus tornaram-se a mudança da história. Eles foram levantados e chamados para trazer libertação nacional e reavivamento a Israel. Considere o chamado do nazireu, sanção, para libertar Israel dos filisteus. O anjo do Senhor falou à mãe de sanção, dizendo Os nazireus realmente prosperaram e se multiplicaram quando a nação enfrentou situações impossíveis e crises nas quais sua única esperança era a intervenção divina. Foi nessa época que os indivíduos fizeram votos extremos, separando-se para serem usados para seus propósitos de maneira extraordinária. Samuel, sanção e João Batista foram divinamente separados como nazireus e foram poderosamente usados por meio de profecia sobrenatural. Um poder sobrenatural e uma paixão pela pregação para mudar o curso de uma nação. A definição do nazireu. A palavra nazireu é descrita de duas maneiras. Uma é a palavra raiz hebraica nazir, que significa separado para Deus, santificado, consagrado para refletir a glória de Deus. Em essência, nazir significa retirado dos padrões comuns para atender ao padrão de Deus. A segunda palavra da raiz hebraica é nazar, que tem um significado semelhante. Elevado, acima dos outros, separado com autoridade sobre a terra. Combinada, as duas palavras hebraicas falam de ser separado, purificado, feito para refletir a glória de Deus, elevado acima da norma e com autoridade sobre a nação. O nazireu fez um voto de consagração especial ao Senhor e, por meio desse voto, recebeu uma unção especial do céu que o capacitou a exercer autoridade sobre a nação. Deus estende um convite a qualquer homem ou mulher que deseje fazer um voto de separação intensa para si mesmo. Embora houvesse nazireus vitalícios como Samuel, Sansão e João Batista, a maioria das pessoas fazia o voto por um período específico de tempo. Esta consagração especial dos nazireus foi dada para aqueles que queriam estar tão perto de Deus quanto os sacerdotes levíticos, ou que desejavam separar-se para cumprir um chamado ou uma tarefa especial. A ardente busca de Deus Se um homem ou uma mulher deseja fazer um voto especial, o voto de separação ao Senhor, como nazireu. O nazireu, ao ser radicalmente separado para Deus, antes de tudo, é iniciado por um desejo ardente, o desejo de Deus, que o persegue intensamente. Não há nazireu queimando por intimidade com Deus sem ele primeiro ter uma paixão ardente por intimidade conosco. Deus, persiga-nos ardentemente. Talvez, enquanto você lê isso, um fogo interior está tocando seu próprio coração. Você já está sendo marcado e queimado com o fogo do Espírito. Deus está te perseguindo ardentemente. Guarde essa chama com ciúmes, que nada apague. Uma geração nunca se livrará completamente do fogo, da luxúria sexual que queima em nossa cultura. E nunca nos livraremos de nossos vícios em entretenimento e tecnologia. A menos que esse homem ardente, Jesus, nos persiga ardentemente. É por isso que Jesus diz em Cantares de Salomão, Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Pois o amor é tão forte quanto a morte, seu ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Arde como fogo ardente, como uma chama poderosa. Os olhos de Jesus são uma chama ardente. Seu amor é mais poderoso que a sepultura. A morte persegue todo homem, mas aqui a poderosa chama do amor de Deus é ainda mais forte que a morte. Ele te persegue, ele persegue você até que o seu coração seja selado com um amor que é mais forte que a luxúria e todos os vícios. Ó, eu amo o Deus, cujo nome é ciumento. Seus olhos são um fogo ardente, queimando tudo que procura competir com os afetos do meu coração. Lá no santuário do meu coração, ele não tolera rivais. É nesse lugar que o santo amor de Deus encontra a minha santa resposta de Nazireu. Lá, uma queimadura interior ocorre e o prazer supremo da intimidade com Deus é experimentado no altar do meu coração. Uma experiência que é muito mais gratificante do que os prazeres temporais e fugazes da luxúria e do entretenimento sexual. Você foi criado para queimar! Jamais esquecerei os dias santos do meu primeiro amor em Deus. Enquanto morava na Pensilvânia, Deus beijou minha alma apaixonada e por dias e dias eu chorei e desejei por Ele. O desejo por sua presença e seu desejo pela minha trouxe uma dor literal, mas santa em meu coração. Ó, quão profundo, quão doloroso e quão prazeroso é o desejo de Deus por você. Reconsidere, medite sobre isso. A cruz é a mais alta expressão de sua paixão por você. Entregue seu coração ao homem em chamas e separe-se de qualquer paixão e prática que apagaria sua chama eterna em você. A busca de Deus pela afeição do coração humano foi o fundamento do voto de Nazareu. Nós só temos tanta capacidade de paixão porque a Escritura diz Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Isso não deixa muito espaço para desperdiçar nossas paixões para outras questões secundárias. Não é de admirar que a luz devocional interior de tantos seja tão fraca. O tema do Nazareu poderia ser Todas as minhas fontes de prazer estão em ti. O Nazareu espontânea e voluntariamente se separa até mesmo dos prazeres legítimos dessa vida para experimentar o grande prazer único de conhecer e amar a Deus. Lembre-se, você foi criado para queimar ardentemente e constantemente de paixão por Jesus. O que está esperando para viver dessa forma tão intensa para Ele? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto